Depois de muito pesquisar aí na internet, eu encontrei uma forma de conseguir baixar o Office gratuito e da mesma forma oficial e permitida pela própria Microsoft. Assim, vou mostrar aqui agora pra você. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Antes de tudo, a gente tem que desinstalar qualquer Office que tenha na sua máquina. Então, vem aqui no iniciar do seu computador, aperta com o botão direito do seu mouse e vem. Em Executar, você também pode apertar Ctrl mais R, que também vai abrir esta tela. Aqui a gente vai escrever app.wiz.cpl. Clique em OK. E aqui a gente desinstala qualquer Office que tenha. Então, desinstalo este Office que tenha na máquina. Então, desinstalo este Office que tem aqui, desinstalo ele e depois a gente desinstala este outro e aí eu desinstalo mais este outro aqui e vamos em frente. Enquanto ele desinstala, vou deixar na descrição deste vídeo, link para com a maior oportunidade da sua vida, como fazer hoje o melhor negócio para construir sua renda recorrente, residual, mês a mês, para sempre. Sem zerar e sempre crescente, sem tirar dinheiro do bolso das pessoas. Veja os spoilers. Imagine um negócio que, com o seu próprio esforço, você pode construir uma renda adicional, recorrente e residual que te paga todos os meses, quando as pessoas pagam as contas de energia delas. E o melhor de tudo, imagine você poder construir essa renda levando benefício para as pessoas de desconto na conta de energia delas, por elas fazerem uma portabilidade energética. E, à medida que elas consomem um kilowatt mais barato e são beneficiadas com isso, você também vai se beneficiar, porque você está fazendo essa captação e expansão da base de clientes. Se você quiser saber detalhadamente como é que isso pode ser uma renda para você, assim como está sendo para mim, tive a oportunidade de captar mais de 68 clientes, de levar essa mesma possibilidade para vários amigos e familiares e, com isso, também receber uma renda adicional dos clientes que eles captam, eu quero te convidar a se conectar hoje, porque eu quero explicar detalhadamente como é que essa renda pode se tornar uma renda complementar para você e, quem sabe, uma renda principal. Aqui na descrição deste vídeo, para você vir conversar comigo e receber todos os detalhes. Então, após desinstalar o Office e reiniciar sua máquina, você vai abrir qualquer pasta do Windows. Vai vir aqui, em este computador e vai localizar o disco local C, vai clicar e aqui dentro do disco local C, vamos criar uma nova pasta. Vou criar com o botão direito, vou vir de novo e depois, na pasta, vamos renomear essa pasta para MS Office Setup. Pessoal, esse vídeo terá duas etapas. A primeira será a instalação completa do pacote Office e a segunda será da ativação da licença gratuita. Por isso, é importante que você assista ao vídeo na íntegra, até o final, para não perder nada do passo a passo e fazer tudo correto. Quero afirmar que este vídeo tem propósitos claramente educacionais. O método de ativação que vamos utilizar aqui é legal e está em conformidade com os termos de uso. Não apoiamos e nem incentivamos atividades ilegais de qualquer natureza. Dito isso, o próximo passo é abrir o seu navegador e pesquisar por Office Customization Tool. E vou deixar o link de acesso direto ao site aqui na descrição do vídeo. Lembrando também que são todos links oficiais. Vamos clicar aqui neste primeiro link. Vamos aguardar. Você será direcionado para esta página e aqui você vai selecionar a arquitetura do seu computador, se é 32 ou 64 bits. Para verificar isso, você vai vir em este computador, vai clicar com o botão direito, vai vir aí em propriedades e vai abrir uma outra tela para você. Aqui em sobre, você consegue verificar o tipo de sistema da sua máquina. E neste meu caso, é sistema operacional de 64 bits. Vamos retornar ao site. Vou selecionar aqui 64 bits. Depois disso, você vai procurar por produtos. Aqui em produtos, ele vai te perguntar quais os produtos e aplicativos você deseja implementar. Você vai clicar na seta e vai selecionar o pacote Office que você deseja instalar. Nesse nosso caso, vai ser essa opção. Office LTS Profissional Plus 2021 Licença de Volume. Tem que ser essa opção aqui para dar certo, viu pessoal? Caso contrário, vai dar errado. Após selecionar o pacote Office, vamos descer a página até aqui, logo abaixo e procurar pela opção Idiomas. Vai clicar nessa setinha aqui em Selecionar Idiomas. Vai clicar na seta novamente e vai procurar por corresponder com o sistema operacional. Vai selecionar e logo após selecionar o idioma, aqui no lado direito, você vai clicar em Exportar. Vai aparecer essa mensagem para você. Formato de arquivo padrão, aqui você vai solucionar, em segunda opção, Formatos Office Open XML. Logo após selecionar, você vai dar OK. Aqui abaixo vai aparecer essa outra mensagem. Aqui você vai clicar para aceitar os termos do contrato de licença. Após selecionar, você vai clicar em Exportar. Agora, ele vai pedir o local para você salvar o arquivo. Nós vamos salvar este arquivo lá no disco C, naquela pasta que a gente criou. Para isso, eu vou vir aqui no disco C. Vou selecionar a pasta MS Office Setup e vou clicar em Abrir. Em seguida, vou clicar em Salvar. Vou retornar o disco C, apenas para te mostrar este arquivo que a gente exportou. Vou abrir a pasta MS Office Setup. Está aqui o meu arquivo de configuração. Após salvar o nosso primeiro arquivo, você vai abrir novamente o seu navegador e vai pesquisar por Office Depoint Tool. Vai ser também este primeiro site. Vou clicar, você será direcionado para esta página e aqui você vai clicar em Download novamente. Você será direcionado para uma outra página. Agora vai descer a página mais embaixo. A linguagem, você não precisa alterar. Vai clicar direto em Download novamente. Agora vai pedir para você selecionar a pasta MS Office novamente. Vou lá no disco C, vou procurar por minha pasta MS Office Setup e vou salvar no meu arquivo aqui dentro da pasta. Vou clicar em Salvar. Após baixar, vou abrir a minha pasta novamente. Vou clicar no disco Local C, vou ver aqui em MS Office Setup e perceba. Eu tenho aqui meus dois arquivos, o primeiro Download e o segundo Download. Você vai selecionar este último arquivo que a gente acabou de baixar, vai clicar com o botão direito e vai executar como administrador. Selecionar e vai clicar em Continue. E nós vamos precisar selecionar a nossa pasta novamente. Vou clicar aqui em Computador. Vou vir aqui no disco C. Vou procurar por minha pasta MS Office Setup. Vou clicar em OK. Vai aparecer essa outra mensagem. Arquivos extraídos com sucesso. Vou dar um OK. Observe que agora estão todos os meus arquivos aqui dentro da pasta. São no total sete arquivos. Veja se na sua pasta contém esses sete arquivos. Agora nós vamos para o próximo passo. Você vai clicar na lupa de pesquisa da sua barra de ferramentas e vai digitar CMD. Que é o prompting de comando que vai executar este arquivo como administrador. Você vai clicar em Sim e vai abrir esta tela escura para você. Que é o prompting de comando. Bom pessoal, aqui será necessário digitar alguns comandos. Eu vou deixar os comandos aqui na descrição para você apenas copiar e colar. Caso você prefira digitar, vai ser exatamente como está na descrição. Respeitando todos os espaços, eu vou copiar e colar do meu bloco de notas para ser mais rápido. O primeiro comando é C barra. Vou copiar. Vou vir aqui no prompting de comando e vou colar. Depois de colar CD barra CTRL, eu vou dar um Enter. Vou entrar no bloco de notas e vou copiar o segundo comando. Vou dar um CTRL C e aqui dentro do prompting de comando eu vou dar um CTRL V. Então, o segundo comando é CD espaço C dois pontos barra CTRL MS Office Setup. Em MS Office Setup é exatamente o nome daquela pasta que a gente criou lá no disco C. Portanto, você tem que digitar aqui exatamente o qual você nomeou sua pasta. Após digitar o segundo comando, você vai dar mais um Enter. Vamos retornar o bloco de notas e vamos copiar o terceiro comando. CTRL C, CTRL V. O terceiro comando será Setup.esk espaço barra configura espaço configuração ponto XML. Após digitar o terceiro comando, você vai dar o Enter novamente. Agora vai iniciar a instalação do pacote Office. Vai demorar um pouco. Agora você já pode fechar o prompting de comando, pode fechar a pasta também e vamos agora apenas aguardar a instalação. E atenção, enquanto faz a instalação, veja agora a maior oportunidade da sua vida onde você vai fazer a sua liberdade financeira e realizar seus melhores sonhos, sem tirar dinheiro do bolso das pessoas. Você já parou para pensar que todo mundo paga conta de luz? Energia elétrica é algo indispensável na vida das pessoas e todo mundo consome e todo mundo paga a conta de luz. E se a gente pudesse ganhar uma comissão todas as vezes que uma pessoa pagasse a conta de luz? De maneira recorrente. A pessoa pagou a conta de luz, você recebeu uma comissão. Pagou a conta de luz, você recebeu uma comissão. Agora isso é possível. Através de um aplicativo... Deixa eu mostrar na prática para você. Está aqui no meu aplicativo. Então está subindo aqui comissão por quê? A pessoa está pagando a sua conta de luz. A pessoa pagou a conta de energia elétrica, isso gera uma comissão. E essa comissão é todos os meses. E o que a pessoa precisou fazer? A pessoa apenas adquiriu um desconto na conta de luz, sem fazer investimento algum. O cliente não investe nada, não tem fidelidade, não tem burocracia. É tudo digital. Ele recebe um desconto na conta de luz e aí toda vez que ele pagar essa conta de luz, sobe uma comissão para você. Todos os meses. Muito simples. Você leva um benefício para a pessoa. A pessoa vai ter um desconto na energia elétrica, um desconto na conta e você é comissionado por isso. Eu vou te explicar. Já guardo no link zap na descrição. Acabou de concluir, o office está instalado. O meu demorou aí cerca de 7 a 8 minutos. Vou clicar aqui e fechar. Vou clicar agora no botão iniciar para localizar aqui as ferramentas do pacote office. Eu tenho aqui o Word, Excel e PowerPoint. Vou clicar aqui no Word. Agora nós vamos verificar se a nossa licença está ativada ou não. Para isso, vou vir aqui mais abaixo em conta e eu tenho aqui as informações do produto. Perceba que o meu office está ativado. O mesmo office que a gente baixou lá no site da Microsoft. Office LTSC Profissional Plus 2021. Se no seu caso não estiver aparecendo essa informação, você fecha e abre novamente. Caso o seu office não esteja ativado, você seguirá esses próximos passos. Vamos vir aqui na lupa de pesquisa novamente e vamos digitar CMD. Vou executar o CMD novamente como administrador. Vou maximizar aqui para você visualizar melhor. E vou deixar também todos esses comandos que vou utilizar aqui na descrição do vídeo. Vou copiar aqui o primeiro comando. Vou dar um CTRL C e um CTRL V aqui dentro. Após digitar o primeiro comando, eu vou dar um ENTER. Vou retornar o bloco de notas. Vou copiar o segundo comando. CTRL C, vou dar um CTRL V. Depois do segundo comando, vou dar mais um ENTER. Vou retornar o bloco de notas. Vou copiar o terceiro comando. CTRL C, CTRL V. Após o terceiro comando, eu vou dar mais um ENTER. Vamos aguardar. Após digitar o terceiro comando, ele vai fazer uma série de processos e vai finalizar. Vamos retornar o bloco de notas e vamos copiar o quarto comando, que vai ser todas essas operações e opções. CTRL C, vou retornar o prompt de comando e vou dar um CTRL V. Nesse caso, não precisa dar ENTER. E ele vai começar a processar automaticamente. Após digitar o quarto comando. Como eu te falei, não há necessidade de dar ENTER. Ele vai fazer todos esses processos. Vai finalizar aqui em ospp.vbs.act. Chegando aqui, você vai dar mais um ENTER. Vai processar novamente. Você aguarda e vai finalizar aqui. Neste momento, o seu produto estará ativado. Produto ativado com sucesso. Comente aqui abaixo se você conseguiu baixar e instalar com sucesso o pacote Office. E inscreva-se no canal se esse conteúdo foi útil para você. Grande abraço. Vamos juntos.